A Pulse Bar é uma barra ionizadora para quartos limpos de classe 100. Feita de ABS e alumínio anodizado, pode ser fabricada em longitudes de 12 a 96 polegadas. A opção assistida por ar pode ser montada a 2 ou 3 pés do objetivo. A fonte de alimentação é o Pulse Flow Controller, PFC 20, com voltagens de entrada de 120 ou 240 volts, 50 ou 60 Hz. O PFC pode alimentar até 20 pares de pontas emissoras e pode funcionar na modalidade de regime permanente ou pulsado. O Scorpion é uma barra ionizadora para quartos limpos de classe 1. Feita de policarbonato, pode ser fabricada em longitudes de 18 a 64 polegadas. As pontas emissoras podem ser de tungstenio, germânio ou carburo de silício. Não tem controlador externo e usa um adaptador de 24 volts de corrente contínua, podendo-se usar na modalidade de regime permanente ou pulsado. A instalação de uma barra é simples. Basta montar a barra em posição e conectá-la ao adaptador de 24 volts. Para instalar várias barras, basta usar o conector RJ11 incluído para poder operar até 3 barras com um só adaptador de 24 volts. O LabRat é uma pequena barra ionizadora para quartos limpos de classe 10. Feita de policarbonato, tem cinco pontas emissoras de tungstenio. Opera com uma fonte de alimentação externa com entrada de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, trabalhando na modalidade de regime permanente, particularmente adequada para espaços reduzidos, pesando apenas 230 gramas. A Fusion é uma minúscula barra ionizadora para quartos limpos de classe 1. Feita de policarbonato, tem quatro pontas emissoras de tungstenio ou carburo de silício. Opera com uma fonte de alimentação externa com entrada de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, trabalhando na modalidade de regime permanente, particularmente adequada para espaços reduzidos, pesando apenas 230 gramas. O Gemini é um sistema de ionização para quartos limpos classe 1. Consiste em módulos com dois ionizadores, que podem operar tanto em regime de corrente contínua permanente ou pulsada. Os módulos são montados no teto a espaços determinados pelo projeto do Cleanroom. Sua união elétrica é feita por Daisy Chain usando conectores modulares RJ45. O controlador do sistema é monitorado por software em plataforma Windows e controla as operações de todos os módulos individuais em termos de intensidade de ionização e balanço iônico. O cliente pode escolher entre pontas emissoras de tungstenio, germânio ou carburo de silício. A Top Gun é uma pistola de ar ionizado de alta performance para fabricação eletrônica e para aplicações em quartos limpos. Com um balanço iônico de mais ou menos 15 volts, o Top Gun tem um filtro de 0.0 micron no bico de saída da pistola para assegurar a limpeza do fluxo de ar ou de nitrogênio. O corpo é feito de uma mistura de policarbonato e ABS para ter robustez e leveza ao mesmo tempo. Todas as funções estão na pistola. Válvula de controle de fluxo de ar, ajuste do balanço iônico para calibração e um LED de duas fases que adertem tanto da presença da conexão elétrica como da ionização. O gatilho é leve e sensível. A ionização é por corrente alternada. Opções existem para 110 volts e 220 volts, como também longitudes de cabo opcionais de 7 e 14 pés. Aprovado para operação em quartos limpos de classe 100. A pistola Pulse Gun 5 é feita de Delrin negro e é usada para limpeza e ensamblagem de equipamentos eletrónicos em salas classe 1000. A pistola Pulse Gun 8 tem pontas emissoras recambiáveis classe 1, com um filtro interno de 0.02 microns. O filtro é também sustituível e dura até 3 meses. A fonte de alimentação é o Airflow Controller AF-C2, com voltagens de entrada de 120 ou 240 volts, 50 ou 60 hertz. O Air Snake é um bico de ar ionizado para quartos limpos classe 1. Usando um filtro de 0.02 micrômetros, excede as especificações de 1 quarto limpo desta classe. A fonte de alimentação é o Airflow Controller AF-C2, com voltagens de entrada de 120 volts ou 240 volts, 50 ou 60 hertz. Tem acionamento por pedal, permitindo o controle da operação do ar. As pontas emissoras são facilmente substituíveis. A entrada do ar comprimido foi projetada para operar entre 5 e 100 psi. Os materiais sólidos de cor branca são de Delrin, a mangueira flexível é de polipropileno. O Pulse Point é um bico de ar ionizado para quartos limpos de classe 1. O material usado é Delrin. A fonte de alimentação é o Airflow Controller AF-C2, com voltagens de entrada de 120 ou 240 volts, 50 ou 60 hertz. O Sidekick é uma versão a pedal do Top Gun, permitindo ao operador ter a funcionalidade do Top Gun sem ter que usar uma mão para isto. O pedal permite controlar tanto a ionização como o fluxo de ar. A montagem em pescoço de ganso permite apontar o jato de ar ionizado aonde o operador deseje. O Orion é uma versão compacta do Top Gun. É um bico de ar ionizado, portanto, sem gatilho. Tem também uma opção de pescoço de ganso flexível Sidekick. O DS-E 3000 é um aerostato que permite ionizar um grande volume de ar com um balanço iônico de mais ou menos 5 volts, para uso em quartos limpos de classe 10.000. Excepcionalmente silencioso e de construção sólida, o DS-E 3000 tem também um aquecedor para o conforto do operador. O X-E é um aerostato que permite ionizar um volume de ar bastante grande, certamente o suficiente para abarcar uma estação de trabalho. O balanço iônico é de mais ou menos 5 volts, indicado para uso em quartos limpos de classe 1000. O X-E tem um aquecedor para o conforto do operador. O X-E tem um limpador de pontas emissoras patenteado. O PC é um dos mais pequenos aerostatos fabricados pela 5. Mas apesar disto, inclui um aquecedor para o conforto do operador. O balanço iônico é de mais ou menos 5 volts, indicado para uso em quartos limpos de classe 1000. O PC tem um limpador de pontas emissoras patenteado. O MENION é um dos mais pequenos aerostatos fabricados pela 5, trabalhando na modalidade de regime permanente, para quartos limpos de classe 1000. As cargas estáticas residuais neste aerostato são de mais ou menos 10 volts. Uma das características mais importantes deste pequeno aerostato é a de ter entradas de ar não só por trás, mas também por cima e pelos dois lados. Isto permite oferecer a opção de montagem do aerostato contra a parede, em ambientes onde há sérias restrições de espaço. O Centurion 1F é um dos mais pequenos aerostatos fabricados pela 5, trabalhando na modalidade de regime permanente, para quartos limpos de classe 10. Esta é a versão de único ventilador do Centurion de 1, 2 e 3 ventiladores. As cargas estáticas residuais neste aerostato são de mais ou menos 3 volts. Um potenciômetro permite ajustar para zero esta voltagem residual. Este aerostato tem um limpador de pontas emissoras patenteado, assim como o controle de velocidade do ventilador. As versões de 2 e 3 ventiladores da série Centurion têm as mesmas características do Centurion 1F. O Corian é um aerostato que permite sua instalação nos tetos das estações de trabalho, em quartos limpos de classe 1000. A tecnologia de ionização usada é de corrente alternada. O Corian permite um balanço iônico de mais ou menos 5 volts. Este aerostato tem um indicador de ionização e um aquecedor integrados. Um limpador de pontas emissoras patenteado também está incluído. O Corian CR2000 é um aerostato que permite sua instalação nos tetos das estações de trabalho em quartos limpos de classe 10. A tecnologia de ionização usada é de corrente alternada. O Corian CR2000 permite um balanço iônico de mais ou menos 5 volts que usa a tecnologia inerentemente balanceada da 5. Um limpador de pontas emissoras patenteado também está incluído. O Corian CR200 é um aerostato que usa, do vejo no aerostato que usa, que usa uma licença de outros a 3. E que usa uma licença de água emissoras patente, Os vejo no aerostato, aí